Olá pessoas, beleza? Meu nome é Júlio César, eu sou o Nerd da Química e bem-vindos a mais um vídeo deste canal que agora é o maior canal de química de todo o estado do Espírito Santo. E hoje eu vou mostrar a vocês algumas experiências bem interessantes usando alguns reagentes que eu tenho aqui disponível. Eu vou fazer alguma série de experiências ilustrando alguns tipos de reagentes. Então, desta vez, para iniciar essa série, o reagente que eu vou utilizar aqui, os reagentes que eu vou utilizar aqui, são os chamados indicadores redox. Os indicadores redox, eles são alguns das substâncias indicadoras que a gente encontra em química analítica. Tem os indicadores de pH, indicadores que são indicadores de meio ácido, meio básico, indicadores para determinados íons metálicos, algumas substâncias que reagem com íons metálicos produzindo uma cor específica. E também nós temos os indicadores redox, que são substâncias que indicam, de forma visual, que está ocorrendo alguma reação química de óxido redução. Então, geralmente, eles são substâncias que são coloridas e eles apresentam cores diferentes de acordo com a variação do estado de oxidação. Ou seja, a forma reduzida tem uma cor, enquanto a forma oxidada tem uma outra cor. E essas substâncias, elas podem ser usadas, portanto, em reações de óxido redução, para indicar o meio da reação se é oxidante ou se é redutor pela cor que o reagente apresenta nesses meios. Então, nós vamos mostrar aqui alguns indicadores de reações redox que eu tenho aqui disponível para vocês verem que reações bem interessantes que eles apresentam. Agora, vamos assistir a experiência que mostra as reações incríveis com os indicadores redox. Vamos lá! Para começar a nossa experiência, nós iremos utilizar este indicador redox chamado ferroína, que ele tem uma cor vermelha. Nós gotejamos algumas gotas de ferroína dentro deste tubo de ensaio e, então, vamos submetê-la a essa reação química interessante. Primeiro, nós acidulamos o meio com ácido clorídrico e, logo depois, nós adicionamos o hipoclorito de sódio, que é a famosa água sanitária. O hipoclorito de sódio, ao reagir com ácido clorídrico, libera o gás cloro. O gás cloro formado irá oxidar a ferroína, que é um complexo de um ligante chamado ortofenantrolina com ferro mais 2, vai fazer com que o ferro mais 2 presente no complexo seja oxidado para ferro mais 3. E, com isso, ocorre uma mudança de cor na ferroína. A ferroína, na forma reduzida, contando ferro mais 2, tem uma cor vermelha, enquanto a ferroína oxidada, com ferro mais 3, tem uma cor azul. Então, aqui nós temos a ferroína indicando o meio oxidante, no caso, a presença do gás cloro. E agora nós vamos mostrar uma reação mais elaborada da ferroína. Nós dissolvemos aqui a ferroína em água e, neste caso, nós vamos usar um agente oxidante, que é o nitrato sérico de amônio, que contém o sério no estado de oxidação mais 4, que é um forte agente oxidante. Ao ser adicionado à solução de ferroína, ele rapidamente oxida a ferroína com o ferro no estado mais 2 para o ferro no estado mais 3. E, assim, rapidamente nós temos a cor azul, típica da ferroína oxidada, presente, indicando que nós temos o meio oxidante, o sério mais 4. Agora nós vamos fazer o processo inverso. Nós usamos um forte agente redutor, que é o estanho mais 2, o cloreto de estanho. E aqui nós vemos a reação inversa, ou seja, a ferroína oxidada sendo reduzida de volta, a forma vermelha. A ferroína azul sendo reduzida e formando ferroína vermelha. E para a nossa próxima experiência, nós temos um outro indicador redox, muito interessante, chamado indofenol, que é um corante azul. Nós pegamos um pouco de indofenol e dissolvemos em água. E logo em seguida nós vamos adicionar um agente redutor a essa mistura, que é o ácido ascórbico, a famosa vitamina C. Adicionamos algumas poucas gotas de ácido ascórbico ao corante indofenol e agitamos a mistura. E imediatamente nós vemos que a cor azul se torna uma cor levemente amarelada, uma cor meio rosada, que é a forma reduzida do indofenol. Ou seja, o indofenol na forma oxidada ele tem uma cor azul e na forma reduzida ele tem uma cor rosada. Agora nós vamos fazer a reação inversa, adicionando hipoclorito de sódio a essa mistura. Então o hipoclorito de sódio vai reoxidar o indofenol e ele volta a apresentar a sua cor azul, escura e característica. Olha só que reação química interessante. Então agora nós vamos repetir a experiência novamente. Ou seja, vamos adicionar de novo mais algumas gotas de ácido ascórbico, essa mistura de indofenol, solução de indofenol. E assim nós notamos novamente que ele é reduzido novamente à sua forma rosada, uma rosada, que é o chamado leucoindofenol. Esse produto é um agente redutor bem forte, de modo que na presença de um agente oxidante ele volta a ficar azul novamente. E agora a nossa próxima reação química é uma reação química bem interessante de demonstrações de química, que é a famosa reação da garrafa azul. Nós colocamos aqui alguns grãos de hidróxido de sódio, soda cáustica, em água. Em seguida pegamos uma solução de glicose, um açúcar redutor. Pegamos glicose e colocamos ela nessa solução de hidróxido de sódio. Agitamos bastante para poder ocorrer a reação química que produz uma forma bastante redutora da glicose. Ou seja, essa solução vai se tornar levemente amarelada e se tornará um poderoso agente redutor. Aqui nós temos glicose em meio fortemente básico. E então nós adicionamos um corante bem famoso chamado azul de metileno a essa mistura. E o azul de metileno, que está presente ali, quando essa mistura é agitada e deixada em repouso depois de um tempo, o corante azul de metileno começa a ser lentamente reduzido a uma forma incolor chamada leucometileno. Ou seja, a glicose é oxidada pelo azul de metileno, na forma azul, formando o ácido glicônico e produzindo o leucometileno. Porém, quando nós agitamos essa mistura, acontece uma coisa bem interessante. A cor azul reaparece novamente. E isso acontece porque o corante azul de metileno, que está atuando como indicador redox aqui, ele irá ser oxidado pelo oxigênio do ar e assim o corante tira a forma leuco, é oxidado pelo oxigênio do ar e volta a formar azul de metileno novamente, na forma azul. Esse azul de metileno é novamente reduzido pela mistura alcalina de glicose. E assim que a solução se torna incolor, ela é agitada novamente. E ao ser agitada, ela reage com o oxigênio do ar e volta a ficar azul. Essa é uma reação química bem interessante, muito útil em demonstrações de processo de óxido redução. E aqui nós temos o azul de metileno sendo utilizado como um indicador redox nessa reação química. Muito interessante, olha só. Então, gente, essas foram as nossas experiências com alguns indicadores redox, que são substâncias bem interessantes, como eu disse. Aqui eu mostrei três indicadores redox, que são a ferruína, que é um produto, que é um indicador redox, que ele é um complexo metálico de ferro, que contém íons de ferro mais dois, ligado a um ligante orgânico chamado ortofenatrolina. Esse reagente ferruína, eu adquiri esse reagente comprando ele no projeto Show de Química. Depois eu passo o link aqui da loja virtual, que é um lugar onde vocês encontrarão vários produtos interessantes para fazer suas experiências. Também temos o outro indicador, que é o indofenol. Ele é um composto químico bem interessante. E, neste caso, eu mesmo sintetizei o indofenol numa reação que eu mostrei no vídeo anterior, que é a reações do fenol. E tenho ele guardado aqui tem mais de um ano já, desde que eu fiz esse vídeo. E também temos o outro composto famoso, que é o azul de metileno, que eu mostrei na última reação química, que é aquela famosa experiência da garrafa azul, que tem também no livro do projeto Show de Química, que eu vou mostrar o link daqui a pouco. Espero que vocês tenham gostado bastante neste vídeo, tenham entendido o processo todo, que é bem interessante. E também venho pedir para vocês inscreverem-se neste canal, curtirem bastante este canal, compartilharem suas redes sociais, levar esse conhecimento de química a mais pessoas. Inscrevam-se também na minha página no Facebook, que se chama O Nerd da Química, e no meu blog, que também se chama O Nerd da Química. E também peço para vocês, vou divulgar aqui o incrível projeto Show de Química, que é um projeto de extensão da Universidade Federal do Estado do Espírito Santo, a UFES, que leva oficinas lúdicas de química para todos os lugares do Brasil. Vocês que são professores podem contratar o serviço desse projeto, que mostra... é um show de química, ou seja, uma apresentação bem interessante, com várias experiências, tem um impacto visual incrível. E vocês podem também adquirir este livro chamado Show de Química, Aprendendo Química de uma Forma Lúdica e Experimental, que é simplesmente o livro de experiências de química mais completo do Brasil. E este livro pode ser muito útil para os professores que querem levar uma dinâmica interessante para os alunos, apresentar algumas reações bacanas, fazer experiências na sala de aula. É um guia prático de experiências bem interessante, que serve tanto para os professores dar uma melhor aula para os alunos, serve para as pessoas que amam química, assim como eu, que gostam de fazer experiências, terem uma inspiração para fazer uns experimentos bem bacanas. E é simplesmente um livro muito completo, com mais de 160 experiências. Acessem o site do projeto Show de Química, que eu estou mostrando aqui, e também acessem o site da loja virtual do projeto Show de Química, que eu vou mostrar aqui, este endereço. E nesta loja virtual do projeto Show de Química, eu consegui vários produtos, inclusive alguns dos que eu apresentei nesta experiência. Por exemplo, aqui nós temos o cloreto de estânio, eu comprei ele, eu adquiri ele através do projeto Show de Química. O nitrato de sério e amônio, que é este produto aqui, que eu usei como agente oxidante na reação lá para detectar a ferroína. E a própria ferroína também, eu adquiri esses três produtos nessa loja virtual do projeto Show de Química. Então, eu super recomendo que vocês acessem essa loja, comprem seus produtos, façam suas experiências, professores, deem suas aulas, espalhem a magia da química para todo mundo, porque é uma coisa útil e importante para o aprendizado das pessoas. Espero que tenham gostado deste vídeo. Obrigado por assistir, obrigado pela paciência, obrigado pela empolgação, obrigado pelo carinho e valeu!